Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, estamos aqui na nossa motinha nova, já botei aqui uma roupinha adequada, né, pra poder usar, tá ligado? Ficou certinho, mano, ó, ficou certinho, ó, fala que não combinou, velho, jaquetinha, pau, capacete, vambora, vambora lá pra casa, já botei o kit race, né, toda vez que você entra, você vai ter que botar um kitzinho, porque sai tudo, né, você pode ter na garagem, e eu já tomei uma multa, cara, tá vendo esse carro aqui já tem um tempinho, mano, eu vou lá em casa lá, que o Paraíba tá lá esperando, mano, vou perguntar a ele se o pessoal tá por aqui, faz desmanche, porque senão já manda aquele carro pra ele, tá ligado? Os caras ganham dinheiro, filho, e eu ganho também, porque o cara vai ter que comprar outro carro, vambora lá, ele tá me esperando, eu quero ver se chegou pra ele lá as paradas que eu comprei lá na Colômbia, já tá aberto mesmo, caramba, ficou top essa motinha aqui, hein, velho, sabe que ele vai me reconhecer, mano, tô todo encapuzado, pá, mas lá eu tiro a roupa, lógico, eu vou botar outra, não vou ficar, né, naquele naipe, né, mano, que você acabou de pensar, beleza, aí estacionou o que sabe, irmão, caralhos, então já deixa aquele likezinho já no vídeo, tá ligado, vai pra fortalecer, já se inscreve no canal, como vocês já estão sabendo, ativa o sininho, tem que ficar, tipo, uns tracinhos em cima do sininho, que aí é certeza que vai chegar o vídeo pra você, de boa, aí, tá chegando aqui na casinha, de boa, ô, que motinha top, mano, cê é doido, cheguei aqui, ó, o cara ali já, opa, opa, tranquilo? Tranquilo, tranquilo, ô, para aí, ele foi ali, pegar o L, tá? Não, de boa, de boa, vou esperar, ah, ele tá chegando aí já, de L aí, ó, aí, chegou, chegou, graças prazer, 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 Zé, 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 Cê é quem? Zé, sou o Zé do Traf, conhecido como o Jeff, o Moche Próximo, pode crer, pode crer que é, tranquelo, vambora aqui, vambora aqui, vambora aqui, vambora aqui, vambora ver esse rapaz aqui, vou ficar de capacoupeio, tem um belo investimento, sim, sim, rapaz, o cara, chegou de helicóptero aqui, velho, nem eu tenho helicóptero, manor, caralho, vou ter que comprar um helicóptero também, mas tá de brincadeira e ele me ouvir pilotando, ninguém contratado não, eu confio muito em piloto não, profissional. Opa! Opa rapaz, boa tarde rapaz, bom dia. Boa tarde, bom dia, boa tarde. Tranquilo, tranquilo. Rapaz, CCLzinho aí, nova aquisição? É rapaz, nós andamos fazendo uns trabalhos aí um pouco diferenciados, acabei conquistando, ele comprou esse bichinho aí. Tá certo, pô, isso aí é um dos nossos membros também. É contratado novo, sim? É, cada novo aí da área. E o outro rapaz lá que fala com você? O outro tava comigo? Ele tá dando umas viajadas aí, mas tá tranquilo, hoje a tarde ele tá chegando. De boa, de boa, de boa. Vamos ali, vou tirar essa capacete aí. Na hora, na hora. Como é que tá, seu Tonhão? Tá tudo tranquilo mesmo? Rapaz, tá tranquilo. O pessoal parece que sumiu, não aparece mais. É, sim, não, é. É um pouco cabreiro ele, sabe? Ah, sim, pode crer. Deixa eu te perguntar, chegou os negócios lá? Rapaz, o cara tava pra... Ligou no meu WhatsApp lá, o cara falou que ia entregar ontem à tarde. Só que daí não deu pra me ligar pra ele, porque eu tava um pouco ocupado, entendeu? Entendi, entendi. Mas tá tranquilo, na hora que eu for lá, eu posso até ir lá qualquer hora e nós resolver isso aí. Porra, é, até não esquece não, pô, senão... Não, tá que não. Rapaz, seu Tonhão, que moto é essa aí? Essa aqui, essa aqui é a Ducati. Rapaz, a bicha é top, viu? É bonita, é bonita. Não corre muito, mas é bonita essa aí. Não, mas pra correr muito não, que moto cê sabe como é que é. Levar uma queda é arriscado. Exatamente, eu até botei a roupa adequada aqui, mas... Sim, essa roupa aí é essa. Mesmo assim, caiu, já era. A roupa toda de couro, né? Eu fico vendo tudo, os caras botando 300km por hora numa moto, isso é doido, mano. É louco. Passar na pedrinha, já era, pô. Não, se chegar a cair, não escapa. Não tem nem como. Pode crer, só trocar a roupa ali rapidinho e já descer. Tá ok, tá ok. Só tirar esse capacete, tá queimando meu rosto. Vambora aqui, deixa eu tirar essa roupa aqui que tá urso, mano. Aí, de boa, de boa. Tiramos aqui, né? Vai dar tranquilo agora, agora tá de boa. Vamos ver o que esse pessoal que eles estão querendo aí, mano. Mas tá mesmo, tá mesmo. E aí? O que tá acontecendo? O chão cê tá meio quentinho. E aí, seu Tonho? Hoje tá quente, viu seu Tonho? Hoje tá quente, hoje tá quente, rapaz. Eu tô com essa roupa aqui, mas não tô aguentando mais, sabe? Exatamente, eu vou até aproveitar a piscina ali a pouco, ali atrás, ali, vai. Exatamente. Deixa eu ver aqui, mano. Aí, seu Tonho, na cidade aí tem que ter cuidado. Tá tendo muito L aí. E eu fiquei ciente aí que mandei um olheiro meu tá passando a visão aí. Parece que os caras lá também, dos Azul lá, tão possuíram um L lá também, sabe? Aí, ficar tenso, hein, mano? Tem que ficar tenso, porque cê sabe como é que é. É um... é um... é muito rápido, né? Pra chegar na pessoa, entendeu? Tem. E pra perseguir, então? Pra perseguir, então, é que é rápido mesmo. Ontem mesmo, a polícia quase que me pega ontem na rodovia principal lá. Rapaz, de repente, passou um L. O L deu uma rajada de metralhadora lá no chão lá, que eu pensava que nós íamos morrer sem estar devendo, velho. Aí, fica difícil, velho. É complicado, tem que ter cuidado. Tem algum maluco aí que tão pilotando, porque não tem condição não. Atirar assim, à toa, sem nenhum tipo de motivo, é complicado. À toa fica meio difícil. Se eu te perguntar, aqui tá tendo desmanche de carro, alguma coisa assim? Tá tendo sim, hein? Eu sei onde é que é. Rapaz, eu te falar, tem um carrinho parado ali, mano, ali perto da minha loja, velho. Perto da loja? Se quiser pegar lá, ele vai ganhar uma grana, que o carrinho deve ser caro, velho. Deve ser uns 7 ou 10 mil os caras compram lá. É um bom dinheiro, né? É um bom dinheirinho, dinheirinho fácil, né, velho. Tá parado lá, debaixo de uma pontezinha lá, um carrinho azul. Carrinho azul já perto da sua loja? É, pertinho da loja lá, e deixaram perto de uma ponte lá. É todo azul o carro? Rapaz, agora que você tá falando, realmente, acho que ele é todo azul. Rapaz, se for um carro todo azul, é muito bom, né? Você quer ver? Quer ver? Chega, vende ele aí, eu vou de moto, você vai me seguindo. O azul, o azulzinho lá, ele tava andando com o carro ontem, um carro todo azul. Ah, então, você já até pode falar se é eles mesmo, que é o carro azul mesmo lá. Então, pode ir lá que eu vou seguir o senhor lá. Demorou, demorou. Deixa eu ir lá. Deixa eu abrir a moto. Bora lá, Zé. Eu vou até descalço mesmo. Sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Nossa, pilotar descalço, velho. Só eu mesmo. Ah, acho que realmente, mano. Agora que eu fui lembrar que o carro é azul, velho. Os caras tão de helicóptero mesmo. Vou chegar mais rápido do que eu. Que isso, mano. Que motão, mano. Vocês tão de brincadeira, velho. E tá bonito o jogo, né, velho. Tá bonitão, tá bonitão. Aí minha tela, mano. Minha tela tá... Nesse momento que eu tô falando pra vocês, já deve ter chegado. Aí você vai falar assim, mas como assim você tá gravando sem tela? Não, não. Eu tô usando a mesma tela que queimou. Botei pra consertar e chegou primeiro do que a tela que eu comprei, velho. Tá de brincadeira, velho. Mas tá bom. Pelo menos os vídeos já estão em dia. Tá, cadê o cara? Vai levantar voo aí não, tio? É bom eles me seguem de helicóptero, porque, tá ligado? Eu não tenho como eles ligarem a mim, tá ligado? Esse pessoal. Eu só vi polícia andando de carro, de modo de helicóptero. Não vi nenhum. Caralho, helicóptero vindo rasgando, tio. Ó, rasgando o bichinho ali, hein? Cadê? O carro tá bem aqui, ó. Eita, vai derrubar o helicóptero aí não, tio. Tá aqui o carro. Ele já viu, já. Agora, o que eles vão fazer com essa porra aí, eu não sei não, tio. Minha, eles vão deitar, vão sentar aí, mano. Que isso, velho? Os caras doidos, tio. Por que esses caras tão querendo? Nossa, eles vão pegar o carro do cara, é isso? Pra ver se tá aberto. Nossa, o carro tá aberto, velho. Já era um carro. O carro tá sem gasolina, quer ver? Não sai do lugar? Hum, o carro tá sem gasolina. É, vai descer e vai embora, tio. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Só tô aqui de moto, aqui parado. Se bater alguém aqui, eu nem conheço. Tranquilidade, tranquilidade. Eu vou voltar lá pra casa, mano. Que isso que já vão falar alguma coisa. Puta que pariu, carai. Porra. Ainda bem que eu tava devagar, velho. Senão já era. Ai, 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 ai. Deu uma raladinha no joelho. Deu uma raladinha no joelho. Olha só a merda que eu fiz na moto, velho. Ranhou a porcaria da moto. O desgrama. Puxado aqui na sombra aqui, senão vai ficar muito quente. Vamos ver o que eles vão descobrir. E aí? O bicho lá tava quebrado, ele falou pra mim. Mas aquele carro é dele, será? Não, é não. É não, né? É um azulzinho de cheiro. O carro que é dos azulzinhos é um carro mais rebaixado. Mas é um esporte. Parece um Porsche, né? Isso, parece um Porsche. Ah, pode crer, pode crer. Achei que ele lá também era dele. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Seu Tonho, nós vamos resolver uns problemas aí. De boa. Aí, qualquer coisa, se o senhor precisar da gente aí, é só entrar no WhatsApp lá e mandar algum recado, beleza? Tranquilo, tranquilo. Valeu, valeu aí, por lá. Valeu, boa tarde aí pro senhor aí. Ah, boa tarde. E se o senhor sabe como é que é, qualquer coisa, nós temos uma disposição aí do senhor. De boa, de boa. Valeu, velho. Valeu. Depois dá um toque aí. Valeu, valeu, irmão. Vamos embora. Valeu, valeu, senhor Tonho. Valeu. Caralho. Deu uma ralada na moto bonita ali agora, velho. É, como eu falei, eu vou dar uns pulinhos nessa piscina aqui, velho. Não tem problema não, tá ligado? Vou dar um pulinho nessa piscininha aqui que... Tá chamando, tá chamando, tá chamando, tá chamando. Piscininha aqui é top. O solzinho tá trincando. Cabelo nem molha, tá ligado? O cabelo parece um produto de 38 mil reais, velho. Cabelo não molha não, tio. E agora, hein? Quanto tempo? Quanto tempo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dois, quatorze, quatorze, quatorze... Quatro minutos e oito, quatro minutos e nove, quatro minutos e dez. Quatro minutos e dez, velho. Porra. Na água gelada. Quatro minutos e dez na água gelada. Agora eu quero ver na água fria. Quer dizer, na água quente, na água fria. Vamos ver aqui, hein? Três, dois, um. Valendo. Sete minutos e nove, sete minutos e dez, sete minutos e onze. Sete minutos e onze, velho. Sete minutos e onze de bad água. Acredite se quiser, mano. Só assim, ah, mas não acredito não. O problema é seu, né, tio? Pra mim eu fiquei esse tempo todo ali. Vambora, vambora, vambora. Vamos trocar de roupa ali. E vamos descer pra pegar a motinha aí, mano. Eu quero usar ela um pouquinho mais. Só não usei ainda e nove. Aí, vambora. Botei a roupa aqui de volta da moto. O que que a gente vai fazer agora? Vai lá na loja de arma, que eu quero dar equipada melhor nela aqui, ó. Nessa arminha aqui, ó. O pessoal falou que só dá pra modificar ela lá na loja, né? Então, vamos lá. Deixa eu comer umas paradinhas ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na geladeira. Geladeirinha. Pegar algum suquinho aqui. Pegar uma aguinha aqui na frente, né? Aí você pergunta, como é que você bebeu água e você tá com capacete? Nossa, sistema novo de canudo, né, velho? Canudinho diferenciado, pô. Se você não viu isso, mano. O problema é seu também, tá ligado? Nossa, eu falei, alguém roubou minha moto. Esqueci que eu botei ela aqui. Pô, nessa sua subidinha aqui, será que a gente consegue dar empenada nessa subida? Que, pô, subida tem que ir... Nada, mano. Não dá, velho. A moto não sobe, velho. Guys, eu tô pensando em vender a concessionária. O que que vocês acham, velho? De definitiva agora. Deixa nos comentários pra mim. O que que vocês acham? Eu vendo a concessionária e vou pra outra coisa, tá ligado? Faço outra coisa. Vou acabar a série. Começa outra, tá ligado? O que que vocês acham? Deixa nos comentários, velho. Só quem chegou até agora é o pessoal que realmente vê os vídeos. Então, deixa nos comentários você, mano. Você que vê o vídeo todo dia aí. As esquemotinhas boas de acelerar, mano. Ela tem um barulhinho bom, velho. Tenta ouvir o barulhinho, ó. Ó, tem uns caras de azul lá, ó. Ih, o Porschezinho azul lá, ó. Aquele carro ali. Ih, aquele carro ali, mano. Já vou meter um papo pra eles aqui já, tá ligado? Porque eu vi os caras. Eu vi o Porsche azul, mano. Vou meter um papo pra eles. Deixa eu meter um papo aqui pra eles. Os caras não sabem que é eu aqui, né? Nessa roupa. Vambora, ó, polícia lá. Polícia, tomara que não venha em troçar sem botão de capacete, né, mano. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é aqui, ó. Ó, roja de armas. Pistola. Pistola de luxo. Aí, ó. É, carregador estendido. Quatro pau. Silenciador. Ah, dá pra ver. Tem uma cor diferenciada. Um douradinho. Nossa, um douradinho é outro, hein, velho. Rosa. Dá pra botar um exército. Pintura policial. Laranja. Mano, acho que um douradinho é top, hein, velho. Um douradinho é poucos que tem, velho. Se eu botar um silenciador, ele fica dourado também. Ó, vou botar um silenciador. É, não fica mais um douradinho é bonito, velho, velho. Vai ficar um dourado. Um carregador. Estendido. Sete balas compradas. Vou ter que descarregar um pente ali depois. Pente estendido. Pronto. Pente estendido. É, eu acho que deu pra equipar tudo que eu podia, velho. Nossa, essa rosa aqui também é bonita, hein, velho. Rosa é bom comprar e dar de presente pra alguém, tá ligado? Gostei. Nossa, eu comprei sete munição idiota que eu fui, velho. Agora que eu fui ver. De boa, de boa. Acho que só isso aí dá pra comprar, né? Que a gente pode comprar ela. Pistola de luxo, exatamente. Acessórios? Será que a gente vai pegar algum acessório? Deixa eu ver. Extintor. Lançador de fogos. Agora é o seguinte, eu tenho que descarregar a minha aqui, calma aí. Eu tenho que descarregar... 13... É, vamos descarregando aqui. A gente tá com 39, né? 38, 37, 36. De boa, de boa. Agora sim, agora a gente tá com 36 balas. É o que a gente pode usar. Agora sim, mano. Agora a pistolinha tá de outro nível. Tá dourada. Silenciador. Nossa senhora, velho. Não tem pra ninguém agora. Agora eu vou dar um toque pros caras lá. Vamos ver se eles conseguem, mano. Vou dar um pulinho de paraquedas. Caralho, velho. Tá doido, tio. Quase que eu sofro um acidente aqui agora. Nesses carros passaram em um foguete, velho. Tá doido. O bom de andar assim é que ninguém sabe que sou eu, velho. Ninguém, 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 mano. Tipo, só o mecânico que mexeu na minha moto, velho. Mais ninguém, ninguém mesmo. Lógico, né? Os caras lá, né? Mas... Porque meu cabelo não me denuncia, né, velho. Os caras veem de longe que sou eu. Então tá safe, tá safe. Deixa eu ver se o mecânico tá aqui que eu vou tentar dar uma consertada na moto, velho. Motinha ficou meio ruim. Ah, a combizinha lá atrás, ele comprou a combi lá, velho. Aquela combi que ele falou comigo. O rapaz aí... Ah, tá. Ele tá mexendo na parada do cara ali agora, velho. Vai demorar pra caramba, velho. Ó, caminhonetezinha é massa aquela ali, hein. Acho que não dá pra equipar muito, não. Vai demorar muito aqui, galera. Vai demorar muito. Vou aí quebrar um pouco. Os caras tão tirando, né, mano? Deixou uma bicicleta na vaca de deficiente, velho. Olha as ideias desses caras, mano. Tirar essa bike daqui, tio. Brincadeira, velho. Ó, a bikezinha é massa, hein. Ó a bikezinha, velho. Que massa. Dá pra fazer aquelas paradinhas aqui, ó. Já era. Deixar ela no cantinho aqui, que não vai aparecer ela. Olha, pera, velho. O loja tá normal, tá fechado, né. Hoje é domingo, dia que eu tô gravando. Ali embaixo mostra quinta-feira, né. Mas é domingo. E hoje é quinta-feira que vocês estão vendo o vídeo, mas... O dia que eu tô gravando é domingo. Por isso que tá meio morto aqui, mano. Eu tô procurando aqui um... Uma paradinha que eu acabei esquecendo. Calma aí. Achei, achei o que eu quero fazer. Achei. Achei. Aquela piscininha lá tá muito fácil, tá ligado? Aquela piscininha lá da casa. Então a gente vai pra um lugarzinho aqui diferenciado. Calma aí. Já um tempinho já que eu tava querendo fazer. Só que é só pra fazer aquilo ali. Não é pra fazer outra coisa, não. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Vocês vão saber quando eu chegar lá. Calma aí. Brincadeira, GPS burro. Brugou pro lugar totalmente errado, velho. É lá do outro lado, ó. Na loja do McDonald's. E da Vivo. Você já viu a loja do McDonald's e Vivo? Acho que não, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Ver se realmente vende McDonald's ou só fica vendendo salada. Vamos ver, vamos ver, hein. Agora a dúvida. Será que tem McDonald's na loja de McDonald's? Vamos ver, hein. Agora é uma dúvida cruel, velho. Vou até estacionar aqui meu motinho aqui. De boa. Tô muito curioso agora, hein. Vamos dar uma olhadinha aqui se tem McDonald's. É, como eu falei pra vocês, não tem McDonald's, ó. Tem Red Bull. Nunca vi Red Bull na loja de McDonald's. Xícara de chá. Deixa pra mim no seu McDonald's onde vocês moram. Tem xícara de chá. Você tem... Como é que é? Xícara de café no McDonald's. Coca-Cola tem. Leite de vaca. Leite de vaca, mano. Que McDonald's é esse, cara? Essa porra é do Paraguai, esse McDonald's, mano. Isso aqui é só pra te encher os olhos. Se você vai comprar, não tem, mano. Mas tá de brincadeira, né, velho. DNA McDonald's, mano. Tá doido. Deixa eu ir lá no local que eu quero ir. Calma aí. Ah, aqui é a... Aqui é a... Loteria. Vamos apostar. Vamos apostar. Vamos apagar alguma coisa. Vamos ver, vamos ver. Vamos apostar e pagar alguma coisa. É, domingo. Não funciona. Pode dar essa desculpa. Mas se eu vir amanhã, segunda, também não tá funcionando, não. Não, sem vendedor hoje, pô. Já é domingo, velho. Esse cara tá até no domingo, mano. Tá de sacanagem, né? Ora, passei aqui a parada. Deixa eu ver. Hum, aí, ó. Roupinha de mergulho. De boa. E é de graça ainda. Porque eu não paguei nada, não, velho. Caralho, vamos ver como é que é essa roupa de mergulho aqui, velho. Não tinha visto ainda, não. Aí, ó. Nossa senhora, animal. Saí da parada e agora? Nossa, roupinha de mergulho, massa, velho. Parece que tem roupa de motoqueiro. Pô, é uma dessa aqui que eu tenho que comprar, velho. Nossa, ainda bem que eu vim pra cá. Essa aqui que é roupa de motoqueiro, velho. Cadê a parada agora? Eu tenho que vir aqui pegar de novo. Aí, agora sim. Agora, vambora. Será que a gente pode ficar de barra d'água mesmo? Olha que massa, velho. Pode ficar de barra d'água de boa. Porque a gente tá com um negócio de respirar, mano. Nossa, velho. Que top, hein. Gostei, hein. Olha isso aqui. Só que essa parte da água aqui tá meio suja. Nossa, tô meio perdido aqui nessa lá da água aqui. Aí, ó. Que isso? Mas essa água aqui tá muito suja, velho. E há quanto tempo de oxigênio isso aqui? Nem falo, né, velho. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Um tubarão. Um crocodilo. Primeira pessoa. Primeira pessoa. Isso aqui é a visão dele, ó. Não tem nada, nada, nada. Tudo água suja, mano. Deixa eu ver se a gente tá chegando na água limpa, velho. Vamos subir aqui. Tá osso, velho. Vamos subir, subir, subir. Que isso, mano. Olha onde a gente já tá, velho. Por que que a água tá tão suja lá embaixo aqui e cima tá azul, velho? Vamos ver aqui. Cheio de mato gigantesco, velho. Não tem nada, nada. Será que tem algum bicho aqui? Alguém tá vendo algum bicho? Eu não vejo nada aqui embaixo, velho. Essa água aqui é muito suja. N.A. água, velho. Essa água aqui quebrou o galho. Quebrou o galho, ó. Quebrou a parada, velho. Deixa eu ir lá tirar essa roupa de mergulho. Devolver, né? Deu pra nadar. Deu pra ver um pouquinho dessa água suja e imunda aqui. Pra vocês verem que não é só no Brasil que tem água suja, mano. Aí, vamos voltar pra nossa motinha. De boa. Tá bom com um barquinho, né, velho? É ruim que não dá pra pescar. Vou comprar um barquinho pra não pescar. Um jet ski, alguma coisa assim, né? Então é isso aí, guys. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Como é domingo, o que eu pensei? Ah, vou fazer umas coisinhas nada a ver, tá ligado? Sem... É... Como se fosse folga. Então eu vim aí, dar uma nadadinha, tá ligado? Na praia. Usei uma paradinha ali. Ia pro lado de paraquedas. Só que o rapaz lá não respondeu. Então eles devem estar ocupados. Então tá isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Hoje tem vídeo às 16h e às 19h15. Não se esquece, hein? MTA. Demorou? Então deixa aquele like. Compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, que é amanhã. Fui. E aí